A CIDADE NO BRASIL 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 E MOUlo COO MAMCAR NÃO NÃO Piernanta A CIDADE NO BRASIL A AACIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aúlia A CIDADE NO BRASIL A SENPA Dispta 4 medrinhas, mais 3 medrinhas e ainda 2 medrinhas elásticas que eu coloquei no pé da rola, porque eu não coloquei os elásticos, esticou tudo assim ó, eu falei bota embora, começou a estalar, a linha assim, ela foi frouxona e trouxe, o cara virou o barrigo, aí eu peguei a varinha, o cara virou o barrigo, aí ele pegou o gancho e trouxe, passou a ventilidade eu não vou acreditar, ele falou, puta merda, eu não sabia o que seria não, tá vendo brega, tá legal, é, super aberto, tá mais a hora ainda, achei que bateu a moça, calma quantos quilos? 12 quilos, 12 quilos? O que que você fez? o que você vai mais sair de casa, cara? o que você vai mais sair de casa, cara, não vai dormir, duvido calhada, palmas pro calhada o lá o lá o lá o al o Ah, errou, errou. Beleza, vamos encerrando. Espera aí. Você vem pra lá, vem bem mesmo, daqui... Não, então a mulherzinha não dói. A mulherzinha tá lá em breve. Tá, vai encerrando. Mais um fim das transmissões, quarto ano, tradição mantida. Quanto mais inesperado, melhor a tradição que eu tô mostrando. De verdade. Uma hora, que fui eu, tudo dez. Ficou mais legal aí. Muito bem, Angela. Vamos lá, agora. Esse é o momento pra hora. Na casa do Maicon. Quarto ano. Oito horas e quarenta minutos. Quarto presente que ele ganha. Vamos lá, bolinhos? Vamos. Vai encerrar o rolê. Tá molhando, né? É o primeiro ar que tá mais. Ó, tá do lado. É, 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 é. É o seguinte, bicho. 2008 tá aí, nós vamos ver de novo. ! Hmm. H... E aí E aí